Nossa, filho, nossa, nunca vi tanta gente morta, viu? Não quero, eu não queria filmar, mas vou ter que filmar. Não seja curioso, não seja curioso que você pode não gostar do que você tá vendo. Só vou mostrar pra vocês o que a nossa vida não significa nada. Muitos jovens, muitas crianças, muitas crianças, lá embaixo na ribanceira. Vou mostrar pra vocês, deixa eu subir aqui que eu vou mostrar melhor. Eu nunca vi tanta gente morta, crianças, senhoras, muitas crianças. Deixa eu ver lá. Não seja curioso, você pode não gostar das imagens que você vai ver. Não seja curioso, muita gente morta. Muita gente, jovens, crianças, adultos. Meu, olha lá, vocês verem. Olha só. Eu falei pra você não ser curioso. Falei. Olha lá, jovens, crianças, velhos. Pra vocês verem. Que a nossa vida não significa muita coisa. É onde a gente vai parar. É ali, ó. No cemitério. Falei pra vocês não ser curioso. Tá? Só uma brincadeira, viu? Não vou me xingar, hein? Não vou me xingar. Eu avisei pra não ser curioso. Não vou me xingar. Não vou me xingar. Tá?